Um dia, eu olhei do último dia. Não era mais um dia, era o dia. De lá, eu vi todos os caminhos por onde passei. E, ao me ver no caminho, eu vi quantas imagens de mim eu inventei. Vi muitos, vi todos, todos que não eram o que eu sou. Todos representavam, todos brincavam de ser o que eu nunca fui. Refez o caminho, acompanhando de perto todas as interpretações. Em todas elas, eu pensava entre eu e o personagem. Ser ou não ser, eis a questão. Brinquei com isso também. Escrevi isso em roteiros com muita arte. Mas, enfim, eu vi. E agora, nunca mais vou me esquecer. Eu sou tudo o que existe. E o que eu não sou, não existe. E o que eu sou, não existe.